Então, nesse processo 504, 52, 41, 84, a continuidade do depoimento do senhor Cristiano Koch. Então, eu devolvo a palavra ao Ministério Público. Excelência, apenas uma complementação, o nome do sexto conselheiro é José Augusto Savazini. Perfeito. Então, sobre essas decisões estratégicas entre os sócios que falávamos, senhor Cristiano. Perfeito. O senhor mencionou que havia aproximadamente uma reunião por mês do conselho, no qual estavam presentes os sócios e também havia reuniões entre somente os sócios. Essas reuniões discutiam, no âmbito Petrobras, que vamos restringir, discutiam quais assuntos? Prejuízo nos contratos. Como saído o prejuízo nos contratos? No âmbito Petrobras, o que foi discutido nos últimos cinco anos foram prejuízos nos contratos. Mas houve uma época em que a Ingevix estava performando bem nos contratos. Os últimos cinco anos foram desastrosos. Os endividaram na faixa de 320 milhões de reais. Perfeito. Mas vamos falar desse período primeiro, então. O primeiro período dos primeiros cinco anos. Os primeiros cinco anos ainda não existiu o conselho de administração na empresa. O conselho de administração foi criado cinco anos atrás e já foi desfeito também. Hoje só temos um conselho de administração de apenas nós, três sócios. E nem estamos com os três sócios, estamos com os suplentes. Mas naquela ocasião, a discussão entre os sócios era apenas se analisava resultados dos vários contratos, você analisava oportunidades em licitações e se apresentavam, eventualmente, quando ia entrar em licitações, um orçamento geral daquele contrato, e o doutor Antunes apresentava um orçamento geral do contrato, e se decidia seguir em frente, não seguir, ganhar ou perder. Decisões, por exemplo, sobre formação de consórcios eram tomadas nesse contexto? Não eram. Normalmente eram decisões tomadas no âmbito do doutor Gerson. Mas, posteriormente, por obrigação do contrato social, elas eram submetidas ao conselho para ratificação, mas eram tomadas no âmbito da gestão direta. O primeiro grande contrato da Ingevix na Petrobras, o senhor mesmo citou já no interrogatório, de Cacimbas, fase 2. Exatamente. Como foi esse processo de contratação da Ingevix pela Petrobras? Houve o edital de licitação, a Ingevix tinha qualificação técnica para comparecer, juntou sua equipe de técnicos, seus melhores cabeças, e conseguiu fazer uma proposta que ficou competitiva. Participaram no certame diversas empresas, o resultado final foi que a Ingevix estava com o melhor preço, mas ela foi desclassificada por razões que nós recorremos na comissão de licitação e ao jurídico da Petrobras, e as razões da desclassificação foram retiradas, que estavam alegando que o preço poderia ser vil e não poderia ser necessário para performar o contrato. Quando nós voltamos a ser os primeiros classificados, foi assinado o contrato conosco e a obra foi concluída com êxito. O senhor Almada citou sobre um evento de... supostamente existia uma preferência naquela licitação para empreiteira GDK, a engenharia? Aparentemente, isso foi o episódio que ocorreu, foi quando saiu um escândalo de um jipe que foi dado ao Silvinho Pereira, que era o então tesoureiro do partido, e em função disso, nós entendemos que em função desse escândalo, a Petrobras preferiu rever a decisão de desclassificação, mas eu não tenho essa informação, a menos a inferência. O senhor Almada chegou a comentar sobre a necessidade de um apoio na diretoria de serviços, especificamente o apoio que seria operacionalizado por Milton Pascovitch? Não, ele apenas mencionou que nesse contrato, isso vamos por partes. Eu vi no depoimento do doutor Gerson, ele dizendo que o Milton Pascovitch o procurou, dizendo que ele tinha condições de dar um apoio nessa diretoria de serviços. Mas eu me refiro assim ao conhecimento do senhor... O meu conhecimento da época era que o Milton ia apoiar o desenvolvimento da gestão contratual desse contrato, como ele havia feito em contratos do... apenas isso. Esse apoio de gestão contratual é um termo que fica meio genérico, assim... Eu tentei explicar que era a área de... Esse contrato era o primeiro contrato que a empresa fazia na modalidade de empreitado integral, que envolvia aquisição de equipamentos, subcontratações de montagem industrial, subcontratações de construção civil e equipamentos pesados, de porte. E havia, na ocasião, um volume de contratos grande e havia uma disputa de fabricantes de equipamentos em termos de prazo de entrega. E o Pascovitch tinha experiência em apoiar esse tipo de gestão com fornecedores para evitar que eles atrasassem ou para evitar que eles aumentassem o preço de forma que tornassem inviável a contratação. O Milton era responsável por entrar em contato com os fornecedores? Com fornecedores e com a Petrobras. Porque você tinha... A Petrobras era responsável por entrar em contato com quem? Contato com quem? Não sei. Não sei. Ele nunca citou qual seria o contato? Eu não tenho essa gestão, excelência. Eu apenas acompanhava o geral. Quem pode dar essa informação seria o doutor Gerson ou o doutor Milton. Eu só sei a informação que eu tinha na ocasião, que era necessária a participação da empresa, da Jamp, para atuar nesse contrato, para que o contrato tivesse essa gestão de suprimentos, fornecedores, etc. O segundo contrato, em relação a Cacimbas, foram firmados dois contratos? Foram firmados um segundo contrato, que foi um contrato que foi... Cacimbas base 2. Tem dois contratos. Tem aí o chamado Cacimbas 3. Tem o Cacimbas 3. Isso. Esse Cacimbas 3 foi que havia necessidade... Contatação direta. Isso. A Petrobras decidiu, dentro do plano de gás, aumentar a capacidade daquela planta situada em Linhares e duplicar a capacidade, quer dizer, triplicar a capacidade, perdão. Então, pediu para que nós implantássemos dois novos módulos idênticos ao primeiro que nós havíamos implantado, exatamente pelos mesmos preços que nós havíamos ganho na licitação. E nós aceitamos que o contrato fosse feito, um novo contrato, com preços idênticos ao licitado e com... para triplicar o que foi feito. Isso foi feito, foi construída essa obra, está lá operando em Linhares, funcionando perfeitamente com todos os requisitos técnicos de gestão da qualidade. A gestão, qual foi o trabalho que foi desenvolvido pelo Milton em relação a essa contratação direta? Exatamente a mesma coisa que ele fez na primeira. Ele funcionou junto... Nós mantivemos a mesma equipe que trabalhava, tivemos um problema que a Petrobras exigiu que a gente trocasse o contratante de montagem ou de montagem para a União, ela não teve um bom desempenho e o Milton ajudou, inclusive, a retirar essa empresa do contrato para poder o contrato retornar ao seu curso normal. E por que houve um acréscimo proporcional da remuneração do Milton nesse caso? Não sei, excelência, não tenho esse dado. No primeiro caso, Cacimbas fase 2, foram dois contratos, um de 5 milhões e meio aproximadamente, outro de 1 milhão e meio. Possível, não sei. O segundo contrato, a segunda obra, Cacimbas fase 3, foi o primeiro dos quatro contratos, foi aquele citado já pelo juízo nessa audiência, de 28 milhões e 800 mil reais. Proporcionalmente aos valores das obras, houve um acréscimo de praticamente um ponto percentual da remuneração em relação ao valor absoluto da obra. O senhor saberia dizer o porquê desse acréscimo? Não sei dizer. O serviço que foi prestado pelo Milton no primeiro caso? Basicamente o mesmo. Se o mesmo não seria menos complexo no segundo caso, já que é uma repetição do primeiro? Sim. Qual seria a justificativa para o acréscimo desse valor? Não sei. Ele disse aqui na audiência, senhor Coque, que o acréscimo se dava em virtude de uma necessidade de retribuir a indicação do diretor Renato Duque à diretoria de serviços da Petrobras com a participação de José Dirceu. Esse assunto veio à tona, à época? Nunca. Nunca soube de nada, absolutamente nada disso. Vinha a saber disso apenas nessa audiência. Milton Pascovich nunca comentou com o senhor sobre essa necessidade? Nunca. Nunca. O senhor citou anteriormente que esses contratos, inclusive esse de 28 milhões de reais, não são contratos vultuosos, de grande valor. Em comparação ao valor do empreendimento, que era mais de um bilhão de reais, não são. Qual que é... O senhor era diretor financeiro. Qual que é o lucro que a Ingevix auferia nas obras da Petrobras? Nunca chegou a atingir 10% em nenhum contrato. Esses contratos de cacimbas, o lucro final foi na faixa de 3% a 4%. 3% a 4%? Sim. Então, o senhor disse que não é um valor vultuoso, mas fazendo um cálculo proporcional, 28 milhões e 8, mais 1,5 milhão, mais 1,4 milhão, mais 400 mil, isso significa cerca de 2,28% do valor do contrato. Então, seria praticamente a mesma, um pouco menos que o valor do lucro da Ingevix na contratação estava sendo dado ao operador. Como que o senhor... Não entendíamos que ele fosse algum operador, entendíamos que ele prestava um serviço que tivesse parte do serviço prestado. Como o senhor Almada colocou, ou como o senhor colocou, um agente comercial. Não era agente comercial, excelência, porque simplesmente nenhum contrato desses foi ganho com interferência de nenhum agente comercial. Então, o que ele era? Esses contratos foram ganhos. Ele fazia uma interface, que eu mencionei. Então, quem faz a interface é um agente o quê? Qual era a posição dele no mercado? Ele é um engenheiro qualificado, e fazia essa gestão de fornecedores com o Petrobras. Ele era engenheiro qualificado. Certo. Isso é informação, todos os dados que eu tenho, o senhor tem que ver que são dados de 10 anos atrás e informações que eu tive na época. Certo. Quer dizer, eu estou tendo, depois disso, a informação de que parte desses recursos que eles receberam foram repassados a terceiros. Nós nunca tivemos. Mas sem entrar no método do repasse a terceiros. O senhor era diretor financeiro à época, correto? Sim, mas toda gestão, um contrato de um bilhão, tinha milhares de fornecedores, tinha fornecedores de 300, 200 milhões, tinha subcontratação de engenharia civil, tinha subcontratação, não chamava atenção a esse tipo de contrato. Mesmo em uma prestação de serviço em que o serviço, o senhor mesmo coloca aqui, não fica muito clara? Não chamava atenção, não me chamava atenção e não era submetida a mim essa informação. Essa margem de lucratividade que o senhor mencionou em Cacimbas, de cerca de 3% a 4%, ela acompanhou as demais obras? Tivemos contratos com vultosos prejuízos, como, por exemplo, esse contrato da Renes que eu mencionei, e um contrato de manutenção de plataformas de Macaé. E tivemos contratos com uma margem um pouco melhor. Tivemos um contrato feito numa refinaria, em que nós chegamos a ganhar coisa de 15% de margem. Não é o normal em contrato da Petrobras. O senhor recordar aqui, os objetos da denúncia, é a obra da refinaria RPBC, o RE, Cubatão? Não, não. Esse foi, o senhor lembra? Não, esse aí não é margem alta, não tenho certeza agora. Não tenho esses números de cabeça, infelizmente. A Repar? Não, positivamente não. É de cerca de 3% a 4%. É, margens baixas. E a Relan? Eu apresentei, não sei se foi apresentado em juízo, mas um quadro que eu tenho todos os contratos da Petrobras e a margem de rentabilidade de cada um. Eu não tenho esses números de cabeça. Se o senhor precisar, eu posso fornecer de novo em juízo. Isso não há nenhum problema. Esse incubatão, o senhor referiu na entrevista que foi mencionado pelo meritíssimo juízo anteriormente. O senhor tinha dito, não sei, consta na reportagem, o senhor nos diga se foi essa a declaração do senhor, que foram 6 a 7 milhões. A pergunta é, quanto vocês pagaram de propinas nos contratos da Petrobras? E o senhor teria dito, foram 6 a 7 milhões no contrato, de 700 milhões da refinaria Abreu e Lima e mais 3 milhões na refinaria de Cubatão. É exatamente esse, é o RC e o Yuri. E pagamos em prestações mensais para as 3 empresas do Alberto e o Sef. Exatamente. Como se fosse prestação de serviço. Isso. Quando que o senhor toma conhecimento disso? Posteriormente, a denúncia, a solicitação do Ministério Público Federal de informações sobre esses contratos. Aí nós fizemos um levantamento de todos os contratos firmados com essas empresas, apresentamos em juízo todos os contratos, e aí eu vim a saber que esses contratos eram empresas ligadas ao senhor Alberto e o Sef. Não sabia. E esse contrato da URC Cubatão e o contrato da Renécia eram contratos elaborados por consórcios e a decisão de contratação deles foi feita no âmbito dos consórcios. Nem chegou à administração central. Os resultados... Esse levantamento foi antes ou após a prisão do Gerson Almada? Isto foi antes da prisão dele, porque as informações foram dadas antes da prisão dele, antes da deflagração da operação. E por que não foi dito nessa oportunidade já revelada pela empresa que não haveria prestação de fato de serviços? Foi dito, inclusive, que os serviços foram prestados pelo senhor Alberto e o Sef. Mas o senhor coloca aqui que não havia prestação de serviços. Na hora que eu digo, na hora que foi informado ao Ministério Público Federal, na ocasião, por nosso advogado, que os serviços foram prestados pelo senhor Alberto e o Sef, foi o serviço que ele prestou. Qual foi o serviço que ele prestou? Receber dinheiro e repassar não sei para quem. O senhor assinava esses contratos com a empresa do Milton Pascovitch, a Jamp Engenharia? Com a empresa do Milton, sim. Todos eles? Não, não, não. Alguns. Como funcionava nesse caso em que o senhor assinava esses contratos? Os contratos, sempre que existiam contratos, eles eram assinados no âmbito de cada área de conta atual. E alguns contratos que o Gerson pedia que assinássemos em conjunto eram contratos que eram de caráter mais geral, que eu posso dizer. Portanto, eles iam, que o Milton mencionou, que era o Centro de Custo 4.000, que era o Centro de Custo de Administração Geral da empresa. Certo. Os contratos firmados com a JD Assessoria encontram-se nessa rubrica. O senhor recorda disso? Não me recordo, mas eram contratos gerais de comercialização no exterior. E o Almada não lhe informava sobre a natureza dos serviços que seriam prestados? Ele simplesmente pedia ao senhor que assinasse os contratos? Sim, os contratos. Ele pedia para que fossem assinados os contratos. Tinha o escopo do contrato definido lá. Esse da JD Assessoria, os cinco contratos, o senhor já... Esse eu esclareci. ...eis perguntas antes. Só não ficou muito claro a mim. O senhor mencionou os contratos com a JD Assessoria foram contratos muito bons. Quem que disse isso ao senhor? Não, eu não disse que foram contratos muito bons. Eu disse que foram contratos em que ele procurou abrir portas para a comercialização de serviços no exterior. E que esse tipo de contrato que se faz para a comercialização de serviços no exterior é um contrato de risco e que nós não temos certeza do êxito. Nós não tivemos êxito em nenhuma atuação que o Zé Dirceu tenha feito no exterior. No entanto, fizemos os contratos com ele e fizemos uma aposta que não deu certo. Mas foi uma aposta que nos custou um milhão de reais, mais ou menos. Um milhão e cem, se não me engano. Os aditamentos que o senhor falou que eram evitados por meio da celebração de novos contratos se deram a pedido de quem? A pedido do Gerson. Do Gerson? Sim. O Cristiano Póquer não participou dessa decisão? Não, nunca participou. Mas os aditamentos ocorreram até o ano de 2010. O senhor mencionou que o Almada só assumiu essa área, a transição na área internacional, a partir de 2010, 2011. Sim. Mas ele tinha responsabilidade pela comercialização da área de indústrias Petrobras e a área de indústrias no exterior e no Brasil também. Isso desde o começo. Posteriormente, nós fizemos uma reestruturação e, a partir de 2010, 2011, o Gerson ficou responsável por toda a área comercial, tanto da área de energia quanto da área de indústria. Certo. Com relação aos contratos com a empresa Costa Global, o senhor participou disso? Não. Não? Não participei. Foram encontrados na deflagração da operação, em novembro de 2014, foram encontrados uma série de contratos, notas fiscais na sua mesa. O que elas estavam fazendo lá? O senhor estava analisando esses documentos? Quando foi deflagrada a operação, antes de ser deflagrada a operação, havia um pedido de informações sobre contratos e notas fiscais e foi feito um levantamento de todos os contratos firmados com as empresas faladas. Então, podia ter. Esse levantamento foi pedido, foi levantado todos os pagamentos feitos e os contratos com a Costa Global e foi apresentado ao Ministério Público. Então, podia estar na minha mesa? Sim. Esses contratos, o senhor mencionou na entrevista já referida que fizemos outro contrato com o Paulo Roberto Costa depois que ele saiu da Petrobras. Sim. Eram 30 mil por mês para a consultoria. Isso. O senhor não tinha conhecimento disso à época? Não. Não, não tinha. Os pagamentos para Paulo Roberto Costa, eles se prosseguiram até aproximadamente fevereiro de 2014, interromperam logo após a deflagração da primeira fase da operação Lava Jato. Foi o senhor que determinou essa interrupção dos pagamentos? Não, houve uma interrupção de todos os pagamentos. Nós mandamos interromper todos os pagamentos que fossem de contratos desse tipo. E que tipo? Do tipo que estava sendo investigado na operação Lava Jato, do tipo que o Ministério Público havia pedido investigação. E quem determinou essa interrupção? Isso foi determinado provavelmente por mim mesmo. Então havia suspeita de não prestação de serviços desse contrato? Um contrato que está sob investigação, eu sou obrigado a suspender, porque há suspeitas que foram levantadas. Eu não vou continuar pagando por contratos que estejam sendo investigados. Isso ocorreu também com o contrato da GFD. O senhor José Adolfo Pascovich, em seu interrogatório, mencionou que tratava costumeiramente com o senhor sobre os pagamentos dos contratos da Jamp. Sim, o José Adolfo, ele era, digamos, na Jamp, ele cuidava da parte administrativa e financeira, e eu cuidava da parte administrativa e financeira na Engelix. Então se havia um pagamento para ser feito, um atraso de pagamento que nós podíamos ter, ou alguma coisa, ele vinha falar comigo. Mas eu nunca soube ao destino, e nem ele, creio que sabia, destino dos recursos que chegavam até a Jamp, se não eram apenas deles. O senhor nunca perguntou isso, o destino ao Almada ou ao Milton? Não. Não causava surpresa assim? Nenhuma. O Gerson era uma pessoa que é nosso meu sócio há 18 anos, conheço há 30 e tantos anos, chegou a ser meu aluno, tenho absoluta confiança na gestão que ele faz, e nós tínhamos uma gestão dividida mesmo, de áreas, e cada um tinha absoluta liberdade de atuar na sua área. Foi citado também durante os interrogatórios, um pagamento que foi efetuado sobre o objeto seria relacionado à usina de Belo Monte. O senhor toma conhecimento desse contrato? Não tomei, não sei. E os contratos relativos à Ecovix? O senhor participou dessas contratações da MJP Engineering? Participei diretamente. O senhor poderia nos especificar do que se tratou o pagamento de cerca de 22 milhões de dólares à MJP? O Milton Pascovich, ele praticamente construiu o projeto da Ecovix. Ele viajou para a China, trouxe tecnologia chinesa, foi para a Suécia, trouxe tecnologia sueca, ajudou enormemente na formulação da proposta e nós praticamente fizemos com ele um acordo de parceria de negócios. Então, ele recebeu um pagamento pelo trabalho que ele desenvolveu de colocar a Ecovix existindo. Foi um pagamento por serviço que ele prestou ao longo desse período, um contrato que nós consideramos absolutamente justo. Ele citou na audiência que foi necessário buscar apoio político no Partido dos Trabalhadores para que houvesse essa contratação, que haveria dificuldades na Petrobras para que houvesse a contratação. Ele relatou isso ao senhor? Não, eu desconheço a informação que eu tenho, dada pelo Gerson, é que nós vencemos essa licitação baseada num projeto inovador de cascos, desenvolvido pela GVA, empresa sueca, baseado no fato que esses cascos não iam navegar, eles tinham necessidade apenas de flutuar. Então, eles não tinham necessidade de hidrodinâmica. Então, o projeto foi feito com chapas retas, sem necessidade de chapas curvas, com economia substancial de solda, economia substancial de chapas de aço. Com isso, a concorrência que a Ecovix teve um preço que foi muito mais competitivo. Como ela não era uma empresa... O senhor falou sobre dificuldades criadas na Petrobras para a contratação da Engievix, que, segundo falado por Milton, não havia uma tradição da Engievix na área. A Engievix não tinha tradição na área, efetivamente. Agora, a licitação que foi feita, ela permitia, primeiro, que se usasse o estaleiro, que a Petrobras tinha um arrendamento por 10 anos, que uma empresa que tivesse essa capacidade de gerenciamento e de inovação em projeto, pudesse se habilitar e ganhar. E ela se habilitou e ganhou. Cumpriu todas as exigências legais e contratuais previstas. Um último questionamento com relação às doações da Engievix a partidos políticos. No caso, objeto da denúncia, doações para o Partido dos Trabalhadores. Como eram discutidas essas doações da pessoa jurídica em...